Enrique Dourado não teve uma noite agradável na semifinal da Taça Rio. O ceifador não só perdeu oportunidades e passou em branco como acabou vaiado pelas duas torcidas no Fla-Flu pelos tricolores por virar a casaca, e pelos rubro-negros pela má atuação. Comentaristas falam sobre vaias das torcidas de Flamengo e Fluminense e Enrique Dourado A torcida do Flu não perdoou a traição, de Dourado em trocar o time pelo maior rival e recebeu o ex-camisa 9 sob vaias e xingamentos. No fim, os flamenguistas, insatisfeitos com a performance do atacante também pegaram no pé do jogador que não tem tido boas atuações nos últimos jogos. No Redação e Esportive, Marcelo Barreto destacou que a média do atacante não é das piores, mas que os gols, em sua maioria de pênalti, mostram certa dificuldade do jogador no Fla. Não tem sido feliz nas finalizações, como média, ele tem 0,44 não está ruim, são 4 gols em 9 jogos, mas são 3 de pênalti. Com a bola rolando, ele está se enrolando. Para Marvel dos Anjos, editor de esportes do jornal O Globo, o camisa 19 do Flamengo não é um jogador de técnica apurada, mas sofre com um time que não ajuda muito os centroavantes. Ele é jogador de último toque, não é para relacionamentos longos com a bola, é só para ficar risos. Mas a verdade é que ele joga em um time que não ajuda centroavante. Desde o ano passado, com o Guerreiro, o Flamengo tem essa dificuldade em achar centroavante em condição de fazer gol, não tem passe de primeira, por isso chuta pouco. Por isso chuta muito de fora da área, o que não permite uma conclusão com grandes perigos, muitas vezes. O Flamengo não consegue entrar na área para chutar, e isso complica a vida do centroavante, opinou.